No próximo programa Assembleia no Ar, a gente vai tratar de empreendedorismo social. Já ouviu falar? Para saber mais sobre este novo conceito, você tem que assistir ao programa Assembleia no Ar. Nosso convidado é James Marins, fundador do Instituto Legado. Quando você qualifica o empreendedorismo, você coloca dentro do modelo de negócio a responsabilidade de não apenas ganhar dinheiro, mas de resolver problemas sociais e socioambientais através da economia, através dos mecanismos de mercado. Assista ao programa Assembleia no Ar logo depois da transmissão ao vivo da sessão plenária. Até lá!